hã? que... que miséria é isso véi? onde é que eu tô? onde é que eu tô? onde é que eu tô? onde é que eu tô véi? vai, del. vou seguir essa bexiga aqui. já não tem nada, nem um pedaço de pau. o que? foi que eu disse? nem eu entendi. já sei onde é que eu devo estar. devo estar bem no acro, pô. o acro diz que tem esse negócio aqui, esses bagulho aqui. bala, meu deus. oxe, é chinês, né? aqui não véi. tá bem em hiroshima. acaba de passar pros buracos. FALA, NÃO ME DIGA! o que? tem que apertar a ver, ó. tem que apertar a ver. e esses outros no chão? bala, meu deus. olha que lugar bonito véi. só que... onde é isso? olha. comer a cabeça do... ah não comer não. tá legal aí. só que não me entenda. se eu estou aqui e eu estou aqui e eu tenho uma olhada que eu estou aqui. ae... o que é isso? ae... 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 hã... ae... 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 E aí, viado! E aí, viado! Ele não viu, não. Ele não viu, não. Eita, caralho! O que foi isso, Jesus? Ah, um celular. Olá, você está lá? Veja o rádio que você está ouvindo. Eu sei que você está lá. Eu estou atrapalhando você desde que você chegou. Quem é você? Eu sou o cara que vai te dizer a você sobreviver. Fala-me, Doral. Como eu sei que eu posso te confiar? Bem, para começar, como é o fato de que eu não te enviaste? Essa rádio é para o Bioneta. Desde que eu sei que você está lá, eu já poderia te roubar. Bom, cara. Continua falando. Escute, você precisa sair daqui e... Vai! Se lascar! Oh! Um deserto, hein? Um deserto! Foda-se! 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 Vou derrubar tudo aqui logo. Acananha tudo aqui logo, já. Acananha tudo aqui. A base dos caras aqui. Deixa eu agora eu sei onde é que eu estou, velho. Estou preso. Nessa ilha. Nessa ilha. Tch. 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 Bora lá. Eu poderia procurar você procurar as huts por armas e equipamentos. Tch. 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 O Jack, eu tenho um combate de dentro com o transceberto. Isto significa que agora eu tenho que te aplastar com a briga. E o cara dormindo. Se for desgraça. EU QUERO DORMIR PORRA. Porra! Porra! Eu vim vestibular, caralho! Tô cansado de ver com a desgraça! Caralho! Vai tomar no cu! Porra! Oi, miga! Sua louca! Cadê o radinho? O radinho! O rádio! Ah, viado! Aqui! Ah! Pornografia! Oh! Vou procurar na internet depois! Quando chegar em casa! Mais armas! Ali em cima tem uma casa! Bora ver o que é que tem lá! O que é que tem? 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 Como é a história? Opa! Queima logo isso aqui! Eu não entendo o negócio rapaz! Tem uma voz falando na minha cabeça aqui! Acho que é bem aquele celular lá! Aquele iPhone! Primeira geração! Aquele iPhone! Primeira geração! Tá bom! Beleza! Caralho! 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 Espera! Presta! Ai! Olha a bichona que eu tenho! Morre diabo! Tchá! Ai cão! Os chumões não é? Vida infinita é? Tá de raca! Isso aí não pode não! Eita! Esse helicóptero é o cão! A desgraça dentro! Eita! Ligaram os bichos! Já era! Eles são quase provavelmente... Põe-se! A gauge! Ai! Põe-se! Põe-se! Estou morto! Você está morto! Eu vou te ferir! Vamos matar na faca agora! Só pra prender o que é bom! A NEM! O Caracca é o chefe velho! Cadê o nego? Cadê o nego? Cadê o nego atirando no meu? O que é isso? logo agora vai agora vai a rocha eita caralho bugou para ver quem é melhor o seu trator é o cara que é o cara que gato gostou o xixi oi dele velho oi 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 e sai país que não para o ranger eu sei que é um livro e tem mais livro que eu esses vídeos rapariga Bora ver o que é que nós acha aqui Onde foi que caiu o cara, hein Ó, véi, ó Tem uma corta aqui, ó Corta, corta É, a corta é infinita Beleza Por que esses caras estão querendo me matar, véi Eu queria saber Será que foi porque eu invadi a ilha deles? Eles treinam, véi Tem nenhuma prostituta aqui, véi Não presta não Ó Isso aqui é tudo treinamento dos dois, véi Bora Deixa eu ver pra onde é que eu vou agora Ixi, o carrinho já tá pegando fogo, meu deus Nanananana Fosquinha Olha a cacheira dele Eita, meu deus Outro cara, outro cara Opa Quer uma carona? Caroninha Querão? Tá bom Olha a praia, véi Ah, é É Isso aqui eu não quero mais não Eita Porra Isso aqui é um Jeep Aquele ali era um Fusca Tá tendo ele ali? Ah, vou passar por cima, vou passar por cima E E Had a Friend Oh, shit You're dead, buddy Oh Oh Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.